Aqui pessoal, umas cabras aqui da raça Nogimburg, segundo aí o criador, ela veio, essa raça ele trouxe ela de fora e começou uma criação aqui em Pernambuco, da raça Nogimburg. Tudo está aqui na exposição de animais aqui, de limoeiro Pernambuco, 42ª exposição de animais, a raça aqui, Nogimburg. Olha, mais aqui, olha. Aqui está os bebezinhos aqui, olha, da raça Nogimburg, olha, os filhotes. E aqui pessoal, está o reprodutor aqui, olha, da raça Nogimburg. Esse é o pai de Chiqueira aqui, olha, o reprodutor. O reprodutor da raça Nogimburg, segundo o criador, é uma excelente raça. Em média, 3 litros de leite por dia a cabra dá, a fêmea no caso. Aqui é os filhotes. É isso aí pessoal, vamos fazer um vídeo rápido aí, para quem estiver interessado. Mais um reprodutor. Um animal excelente aí, olha. Quem é interessado aí, na raça Nogimburg. É pessoal. Raça Nogimburg, veio de fora para o Brasil aí. A raça Nogimburg, foi. Olha, eu só, eu só, euリスト. Eu já. Eu só, eu só pastor. Qual é achar veteran? Eu posto então aqui. Obrigado.